A historinha de hoje é com o Boro-Borossauro. Esta historinha que vou lhe contar hoje aconteceu há milhões e milhões de anos. Era uma época em que existiam animais grandes, muito grandes, gigantescos, que se chamavam dinossauros. O Boro-Borossauro era um dinossauro muito grande. Sua cauda media 13 metros e pesava mais do que 8 elefantes juntos. E seu tamanho total era de 24 metros. Vocês conseguem imaginar? O Boro-Borossauro tinha um sério problema. Não tinha amigos, nenhum sequer, e não conseguia entender por que ninguém se aproximava para brincar com ele. Todos, absolutamente todos, corriam ao vê-lo chegar, até os mosquitos. Um belo dia, enquanto tomava água numa lagoa, Boro-Borossauro viu seu rosto refletido. Que susto, que feio, eu sou assim? Perguntou-se surpreso e assustado. Tinha os músculos da cara endurecido de seriedade e sua fisionomia franzida o envelhecia muito mais. Agora entendo por que ninguém me convida para brincar. É que sou feio, sou muito feio. O que posso fazer para melhorar isso? Perguntou-se. Nesse exato momento, se aproximou Nato Compisognato, o menor dinossauro que existia, e que apenas chegava aos grandes tornozelos de Boro-Borossauro. Nato Compisognato russou com sua cauda os gigantescos dedos da pata de Boro-Borossauro, provocando-lhe muitas cócegas. Boro começou a rir. E a rir e descobriu um novo e formoso rosto na água. E se deu conta de como era mais agradável e de como eram lindos seus dentes brancos quando sorria. A partir deste dia, Boro-Borossauro começou a ser feliz pelas pequenas coisas, descobrindo o verdadeiro sentido da amizade. Sabe de uma coisa? Nato Compisognato foi seu primeiro amigo e sua amizade cresceu tanto que se tornaram inseparáveis. Todos os dias, Boro e Nato passeiam juntos pela lagoa. E quando Nato se cansa, Boro o leva sobre sua cauda. Nato nos contou um segredo. Querem saber qual? Dizem que na porta da casa de Boro-Borossauro tem uma plaquinha com os seguintes dizeres. Troco sorrisos por amigos.